...de via e demonstra-se. Sempre estamos à doutrina muito lara, muito sólida, muito aberta. E as demais que saem, o importante é que esta terra separada, imensa, e reforma dos vídeos que ocorrem bem. O fruto que eu sempre fiz desta doutrina, e que a terra tem tomado sal, tem tomado eu, vós os sabéis, e eu, as pessoas, os vós indivíduos. Qual é onde eu compro as referentes a prazo? E eu já vou.